Rapaziada, chegamos aí, num nível bem altinho, nosso personagem aí, acordando num dia, ah, é ensolarado debaixo da água, opa, opa, isso daqui não estava aqui, opa, pegar pôster do traje de camarão, oh, essa maleta não estava aqui, opa, que susto, peraí, o negócio também não estava aqui, opa, eu acordei de um sonho, hein, caraca, beleza, nossa, onde que eu tô, hein, Eu estou na subnáutica, isso aí rapaziada, é, mais um vídeo aí de subnáutica no canal, beleza, então olha só, primeiramente aí vocês vão ficar muito felizes, é, vocês viram, né, vocês viram esse, isso daqui, vocês viram isso daqui, cadê, Vocês viram isso daqui, né, vocês querem ver, né, tá bom Ah, isso dali tá na terra, tá, aqui eu tô no mundo da terra, mas agora neste momento eu não estou, eu tô no mundo do subnáutica, mundo dos gamers Boia, ah, tá, a boia tá, ah, tá verdade, tem que pegar a boia pra não fazer É, rapaziada, sim Vamos lá Esse vídeo vai estar Eu vou juntar aí Com o outro, né Estão brigando já Então, rapaziada, é isso aí Já tá ativada Vamos subir junto, ó, que bonito, ó, que bonito Rapaziada, sim É, vocês devem estar pensando, ah, ele vai criar mais um sinoff É... Não é só um sinoff É o tra... Ah, isso aí, rapaziada, traje camarão, isso aí, rapaziada Tá sendo... Encomandando o Prowl Swing Empacota esse negócio Empacota Não cai Caraca É isso aí, rapaziada, esse é o traje Isso aí, rapaziada, tem três aqui E olha só Isso aí, rapaziada Tá aqui É isso aí Vou deixar a baia portátil Lá Rapaziada, vamos destruir aí Espero que vocês tenham gostado, né Até agora, a gente conseguiu construir aí O nosso querido, amado Amado, amado Amado Scrawl Swing Sim, rapaziada Bora detonar com aquele monstrengo lá do Leviathan Não Por que não? Que eu não tenho Por causa que eu não tenho aí O tal do rifle De... não sei o que Pera aí, deixa eu ver aqui Pra mim falar certo, né Eu não tenho O... Não tenho o... 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 O rifle de a Stise O Stase Mas eu falo de Rifle de Stise Bora pegando os camarão Aí, rapaziada Agora a gente tem aí o... 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 O Sproul Switch E o bonitão Gatão Do... Ciclope E temos o bonitão Gatão Do Simoff Agora, olha só Fazera Eu tenho como colocar aqui Algumas coisas aqui Tem como guardar as coisas Tem como guardar E aqui tem as melhorias Nos braços E daí tem as melhorias Então Vamos entrar no camarão aqui Bateu muito forte Rapaziada Então é isso aí Vamos fazer o... Oh, tá aumentando E diminui Então, rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Vou brincar um pouquinho aqui Com os... Olha só Vou brincar um pouquinho Com os caras aqui Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Fui, ó Não estão só Não estão só